O que você vai fazer? É o sucesso que eu refugio? É o sucesso que eu fiz, hein? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui a mim, pode eu levar no rolê? Que eu fui a mim, pode eu levar no rolê? Prostituto, aqui é o mundo do barrigado de lindas Só chamada, lembra o nada Você na rua, eu em casa Daquela tarde Você na mudada, tudo é apigado Ou seja, gente lá Que a lata não passa Mas a ponta da marca me mata A boca me mata E me ama o preço E o cara rava Que a lata não passa E o cara rava A rua não passa É o seu pai E o cara rava Vai, 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 vai Vida E aí Tchau, tchau.